Se eu não me engano, eu já tinha configurado o X-Split para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Acho que agora é fácil, agora vai. Para de ficar vendo o vídeozinho. Bora jogar esse negócio! O que é o Mathieu? 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 Estão me ouvindo agora? Oh, porra! Eles realmente fizeram uma grande peça, não é? Não dá pra estar jogando! É claro que ele levou um tempo para ir nesse lugar. Oh? Você chegou, filho de Esparta. Você o conhece? Oh, sim. O que é isso? Nós somos os guardiões de... Essa terra... Vido Mali. O nosso planeta já lutou contra os demônios com Esparta. Filho de Esparta. Nós precisamos perguntar... Flipping bom dia! Sim. Você vê, há um homem que transformou a nossa terra em um paradigma de um demônio. O nome dele é Arias. E mesmo que ele seja o presidente de uma corporação pública internacional, ele usa o poder do demônio. Por favor. Por favor, lidar com a Arias e o seu mestre para nós. Parece que é o seu sorte de dia. É maravilhoso! Eu estou muito feliz. Isso leva a um marido. Se você for sucesso, eu vou te contar uma história sobre o seu pai, filho de Esparta. Acho que das recompensas de fazer coisas, essa deve ser uma das piores. Ah! Vou te contar uma história a procurar o que fazer. A Maratona quase desincou por causa dele, filho. A Maratona quase desincou por causa dele, filho. A Maratona quase desincou por causa dele, filho. A tela não tá mais clara aí pra vocês, dá pra enxergar? Pra mim continua escuro, mas eu acho que pra vocês deve tá mais claro agora. A propósito, quando eu falo daqui, vocês me escutam? Pra não ficar pegando o microfone toda hora. A propósito, quando eu falo daqui, vocês me escutam? A propósito, quando eu falo daqui, vocês me escutam? A propósito, quando eu falo daqui, vocês me escutam? De graças ao God, eu consegui... Eu estava com uma cochilada de tarde, eu estava com um direito de noite e com uma cochilada dele. Aí, eu acabei tendo um insight de consertar o play, está funcionando. Então, é bom que as coisas estão dando certo, em vez. Mas, já, dá um nada. Aqui no vídeo eu não consigo configurar o tema. Eu acho que estou querendo um outro programa para capturar o vídeo. Porque eu posso ajudar o Gama aí. Jogando milhões de jogos mais juntos. O God de Veronica, por exemplo, eu não vou suportar que está jogando. o que é o Gama aí? Ah! Maldito, pegue a câmera! Ah! Maldito, pegue a câmera! Ah! Maldito! Rã! 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 Hã! Rã! Rã! O que que foi, falou que deve ser bem feliz com essas telas. Ou ele olhando para a câmera, eu estou naturalmente batendo para cima. Aí muda de câmera, eu volto e entro na sala anterior. Por causa de sair um desculpa. Soca. 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 Abaixei ainda não, abaixei 10. Ou abaixei o 2 e não pegou, não lembro mais. Tô tentando tomar coragem pra começar com tentar consultar a lente. Tá no estado da vida do HD nos jogos de CG. Eu não consigo jogar final 10, por exemplo. Eu tentei fazer pular CG, mas a minha configuração automática não afeta. Tá no estado. Falar de muita parada, eu achei o jogo, eu não tinha muita jogada, eu não tinha muita jogada. Na hora que enche o saco eu parei um pouco antes da última vez que eu tinha parado quando eu joguei originalmente no PSX. Eu não sei o que é, que grandia tem ou que não tem, que... Eu não sei explicar. Não. Só uma coisa nele que não me atrai, não me enche os olhos. Mas pelo que eu vi, possivelmente eu posso gostar mais de grandia 2 e 3 do que de 1. Realmente. É isso, eu gosto muito do sistema de grandial. Gosto do sistema, gosto do combate. O modo do que eu frio a segurança. Ah, cai. Ah, cai! Ah, cai, ah, cai! Ah, cai! Ah! Ah, cai, ah! É isso aí, provavelmente pedindo da água, não. Nós vamos abrir o nitro. Vados para... Ai, vai! Eu não vou dizer que não goste, eu teria que dar mais uma chance pra ele, porque eu joguei Mifu. Eu vou jogar ele no outro lado, já que T-Tor Devil Saga não pegou, travou numa cena. Parabéns, estou conseguindo uma sala. Estava jogando, estava de boa. Acho que não tem uma sala que ele não mostra. Na terceira dungeon, eu acho. Que é o que eu queria jogar mesmo, adoro DDS. Mas eu vou jogar no turno, se não tem nada bizarro dessa mesma natureza. Mas, como eu disse, e o T-Roc já me incentivou algumas vezes, eu estou tentando tomar coragem de abrir pra poder limpar, que eu sei. Mas pra mexer no canhão. Pra ver se eu consigo alinhar o canhão, pra ver se eu consigo voltar a jogar os jogos do meu catálogo. Os jogos parece que dois estão lá para seguir. E alguns aqui embaixo. E alguns aqui embaixo. Eu vou jogar... Tchau, tchau. Tchau. Loutre, vou traduzir livremente como Bodinho. Bodinhos, porra Bodinhos. Ai, caralho. Não apanha de um pra baixo não, seu idiota. Porra Bodinho. Tchau. 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 Bem, ela é brinde. Tchau. 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 Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Que viagem. Me lembro um pouquinho o Dragon Quarka que vocês tanto não gostam. Eu sei que não será direito. Ele vai no Death May Cry 1. Ele vai no Death May Cry 1. Lá deu certo Vai causar um que matar a papona e a gente vai lá e não vai matar os transbarros CYDER! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?